Que legal, amiga, panelinha, R$ 9,99, aqui no lojão de São José, visse? Vocês me pedem, né, bastante pra gravar vídeo aqui, ó, no lojão, porque vocês gostam. Eu também gosto muito de gravar, minha gente. Ó, meia masculina, o trio, né, por R$ 10,00, tá? O lojão do São José fica aqui, ó, na Conde da Boa Vista. Fica bem em frente à Rua 7 de Setembro, tá? Tem uma parada aqui na frente, bem facinho você achar. Conde da Boa Vista enfrenta a Rua 7 de Setembro, ó, tá certo? Deixa o ônibus sair que eu vou te mostrar um pouquinho da rua. Ó, a Rua 7 de Setembro é essa daqui, ó. Tem uma, tem uma lojão dos calçados bem de esquina, esse negócio que vende calçada é bem antigo aqui. Aí aqui nessa rua tem uma lojas americanas que é bem grandona aqui, vaza a Rua 7 de Setembro até a Rua do Hospício, tá? Tem uma catanca bem grande ali. Então assim, não tem errada não, amiga, não tem errada não, viu? Quem comenta assim, ah, meu Deus, é muito difícil, não achei, porque realmente, amiga, realmente não observa bem a localização que eu gravo, porque é pra isso. Ó, tem gente que me esculhamba dizendo que eu não mostro a localização. É, às vezes eu erro, eu sei. Mas aqui do lojão da Conde da Boa Vista eu sempre mostro, né? E falo pra vocês o ponto de referência, tá? Tem uma farmácia também independente bem aqui na frente. Ó, desse ladinho aqui já tem Parada BRT, Rua do Hospício, tem a Torra Torra. Na frente da Torra Torra tem um lojão, é... Ai, mulher, eu esqueci, ó. É... Atacados Presentes. Então assim, facinho. Facinho você achar, viu? Uma seguidora. É... Bora lá, amiga. Ó, tem paninho de prato. Por R$5,00, mas esse aqui é aquele pano grande, viu? Ó, ele é bem grande mesmo. Dá pra forrar mesa, fazer tudo. Aqui na minha frente tem kit coxa, kit cobre-leito. E aqui tem várias mercadorias, né? Tem meia, tem pano de prato, tem calcinha, tem cueca também. Tem paninho de mão, tá? E aqui desse lado tem mantas, ó. Mantas de solteiro tá por R$15,00. Manta casal tá R$26,99. Tem opções de cores. Várias estampas, miga. E tem essa aqui, tijolinho, que sai por R$35,00, né? Ela é super decorativa. Eu tenho uma coleção lá em casa. Tô tentando me... Me vigiar nas mantas, porque eu já tenho uma de cada cor. E quero comprar mais, é. Quem é apaixonado, é apaixonada, né? Ó, tem manta canelada também por R$35,00, tamanho casal, tá? É... Ó, pano de prato, tamanho P, R$17,00. Tamanho M, R$25,00. E tamanho G, que é o maior, sai por R$28,00. Certo? Tem também um enchimento por R$8,00, ó. Tem a almofada aqui na frente. Aí aqui desse... Ah, miga, ó, tem também essa manta, sabe? Tijolinho. Ela é cheia de franja. Tá por R$65,00, tamanho casal. Tem também, ó, manta King. Chegou reposição, inclusive, por R$49,99, tá? Ó. Muitas toalhas também. Toalha de banho, toalha de rosto. Lojão de São José, amiga, realmente é um lojão de enxoval. Com o valor mais acessível que você vai encontrar aqui no centro do Recife, tá? Nem adianta perder tempo procurando, porque realmente... Tudo bom? Realmente você vai se frustrar, porque aqui é o canto mais barato. Ó, toalha de rosto, R$7,00. Toalha de banho, R$11,99. Tem o kit passadeira também, que sai por R$25,99. Tem várias cores. Inclusive, ó, chega cada reposição bonita, viu? Aqui no kit passadeira tem essa decoração também, ó. Tá linda. E aqui, ó, tem várias opções também. Kit passadeira, R$25,99. Tem uma galera boa aqui aproveitando. Aqui, ó, fica o setor de tapetes, viu? Inclusive, esse tapete aqui, ó, que é estilo passadeira, tá por R$55,00. Ele tem 1,20m de comprimento e tem várias cores disponíveis aqui, ó. Ó, azul, marrom. Aí aqui tem mais tapetes. Esse aqui é o fleucudo, né? Tem manta pelo de pato por R$25,99. A manta estrelada tá por R$40,00, que é muito linda. E o tecido bem gostoso. Aí aqui, ó, tem um mega tapete, 2x2,40%. Ô, amiga, é R$165,00, é esse aqui? Não, esse é R$900,00 e ainda tá na comparação. Ah, e esse daqui? R$169,00. R$169,00, que ele tem 2x2,40, né? Pronto, tá vendo, amiga? Ainda tá na promoção. Esse aqui também tá bem baratinho, ó. Chegou também, sabe o que? Esse tapete, ele é infantil, dupla face. Pra quem tem bebê, é ótimo. Eu diria que é indispensável. Em qualquer loja que você for comprar, você não paga menos de R$200,00. Aqui tá saindo por apenas R$95,00. Muito lindo, viu? Bem fácil de limpar também. Ó, a coleguinha, eu paguei R$2,00 pra ela. Aí ela vai abrir pra mim, Vici. Aproveitar, né? A boa vontade, porque não é todos os dias. Não é. R$95,00. Olha que lindo. De um lado é de um jeito, e do outro lado é assim, ó. Perfeito, R$95,00. Muito bom, minha gente. Vem dentro da bocinha também. A senhora vai bater foto aqui pra mostrar. E aqui, ó, nesse cantinho, tem muitos tapetes. Inclusive, amiga, chegou reposição de tapetes, ó, de pé, né? Amiga, qual o tapete que não é de pé? Meu Deus. Esse tapetinho aqui, ó, pra banheiro, porta de entrada, R$5,99. Tem também lugar americano, ó, por R$6,00 a unidade. Pra quem faz de mesa aposta. Tem várias opções de cores. Muito lindo. Ó, qualquer tapete aqui, R$5,99. Aí aqui desse ladinho também, ó, tem vários tapetes por R$3,99. Tudo aqui R$4,00 praticamente, ó. R$4,00, R$4,00. Tem esse aqui de R$3,50. Ó, tem esse que é lindo, sai por R$25,00 aqui na loja. Esse sai por R$7,50. Esse sai por R$6,00. Aqui na minha frente tem muitas cortinas também, viu? Ó, cortinas grandes, minha gente. Um tamanho de 4,20 metros por R$199,00. Tem ela toda branquinha da Bela Janela também. É mais ou menos esse valor, porque o tamanho é o mesmo. Ó. As cortinas são lindas e são baratas também. Pra quem gosta da marca Bela Janela, que é uma marca de cortinas bem conceituada, né? Tem aqui no lojão também. Ó, R$200,00. Em outra loja tu ia pagar R$400,00 no mínimo. Por quê, Josi? Porque é mais de 4 metros de cortina, minha gente. Mais de 4 metros. Eu tenho até dificuldade de encontrar cortinas grandes assim em outras lojas, viu? Só aqui no lojão. Eu acho que é mais fácil você encontrar. Ó, tem cortinas estampadas também. Tem lisas. E aqui tem capa de cadeira. R$23,00 a unidade. O bom é que sempre tá chegando cores novas, viu? Tem clara, tem escura, tem até estampadinha. Aí aqui, ó, no final da loja tem muitas panelas. Tem cuscuizeira, tem kit caçarola, tem formato de pizza também. Esse cantinho a gente ama, né? Pra observar. Por quê? Tem capas de almofadas lindas por R$12,00. Tem assim, que é frente única. Tem frente verso também. Quando você vir aqui, você vai escolher, né? A melhor opção que vai se encaixar aí melhor na tua decoração. Ó, cuscuizeira desse lado. Panelas. Fazer um turzinho aqui, ó. R$19,99 essas almofadas. Na verdade, almofadão, porque é bem grande, tá? Essas capas aqui, ó, amiga, saem por R$7,50. São lindíssimas também, várias opções de estampas. Travesseiro R$19,99, R$25,00. Ó, muitos kits de banheiro por aqui também. Esse tá de quanto, Lani? Esse tá R$40,00. R$39,99, né? Ó, amiga. É um kit com três peças, tá? Pra banheiro, pra quem gosta dessa pegada canelada. Gostoso, né? O toque, delícia. Antes de derrapante. Olha essa cor aqui que ela não tá mostrando. Lindo. Na minha frente tem... Ela não quer ficar famosa. Travesseiros, ó, R$25,00. Tem capa de sofá, tem protetor também. Mais tapetes por aqui. Lembrando que a loja funciona dia de sábado. Ó, Lani, dia de sábado é até que horas? Até 1h30. 1h30, beleza. Pronto, até 1h30, tá, amiga? Até 1h30 o atendimento aqui na loja. Certo? Tudo isso aqui é capa pra sofá. Mantinhas infantil de R$15,00. R$10,00 também. Tem esse kit com duas peças, ó. Infantil, R$34,99. Jogo de lençol no algodão, R$56,00. Tamanho solteiro. Ó o que chegou. Coxa Bonsono, R$55,00, tá? Vem três peças aqui dentro, ó. Os tapetes que eu te mostrei. Ah, essa parte a gente gosta, né? Essa parte a gente gosta. Tem garrafa térmica por R$55,00. Tem conjunto de talher por R$34,99. Olha, amiga, R$55,00. Já nem pra acreditar, né? De tão barato que é. Tem também essa opção por R$24,99. Tem o kit lancheira por R$26,99. Infantil. Frigideiras quadriovos. R$35,00, ó. Cusquiseira peitinho, R$22,00. Tem também, ó, almofadas avulsas por R$20,00. Super estampadinhas, né? Coloridas. Dá pra você formar o trio, o quarteto. Eu acho bem bacana essa opção. Ó, chegou também a raquete pra matar a moriçoca. Dá uma de presente aí, Estevam. Porque o bichinho, ó, o bichinho é aperreado com a moriçoca, viu? Pra ele ficar raquetando lá a moriçoca dele. Aqui, ó. Mais panelas avulsas por R$15,00. Tem fervedor, tem frigideira. Tem forma também. Muitas opções, tá? Qualquer peça aqui, R$15,00. E, minha gente, por último, mas não menos importante, tem essa parte aqui. Bem no comecinho da loja, que fica as coxas. É dredom. Manta não, é... Eu ia falar o quê, amiga? Cobre leito, né? Que o pessoal chama também. E é muito massa aqui, porque o valor é bem acessível. Tamanho solteiro, R$78,00. Várias estampas. Tem infantil por R$78,00 também, porque é tamanho solteiro. Tamanho casal sai por R$110,00. Ó. Na verdade, não, minha gente. Eu errei. Solteiro, R$78,00. Casal, R$95,00. Queen, R$110,00. E King, R$125,00. Ó. King, R$125,00. Amiga, eu dou minha cara a tapa a qualquer pessoa. Quem achar um kit cobre leite desse tamanho King, ó. Por R$125,00. Não acha, não. Acha por R$299,00. R$350,00. Aqui é R$125,00. Muito barato. Por isso que eu falo que é inacreditável. Quem, as meninas que trabalham aqui, quando chega produto novo, novidade e o valor, a gente fica assim, impressionada. A gente chega até perguntar, é esse preço mesmo? Tenho certeza, porque é tão barato que a gente fica, né? Mas é isso mesmo, amiga. O Lojão de São José é sucesso por conta disso, né? Pela qualidade que oferece, pelo preço que pratica. E eu tenho muito orgulho, sabe? De fazer parte, né? Dessa família. Ele tá divulgando sempre esse lojão pra vocês. Eu faço com muito amor, muito carinho. E eu espero que vocês aproveitem muito, né? As oportunidades que o Lojão de São José traz pra gente. Pra gente renovar nossa casinha, nosso lar, sem gastar tanto. Tem muita mercadoria boa e barata mesmo, tá? E é isso, mulher. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Muito obrigada pela tua companhia. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Combinado? Tchau, tchau, miga.